Para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético em um só aplicativo, baixe agora mesmo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você pode estar baixando gratuitamente no primeiro link da descrição. Salve, salve, nação atleticana! Começando aqui mais um vídeo para o canal GaloTube, nesse domingo que não tem jogo do Galo, infelizmente, a gente está sentindo falta do nosso galão da massa aí, mas o Atlético, enfim, vai ter uma semana livre para trabalhar, o Dudamel, inclusive, fez treinos nesse carnaval, os jogadores do Atlético não teve folia, não pôde sair, o Atlético buscando a sua melhor formação e teve uma especulação nesse domingo à noite, o atacante Maicon Rangel, que joga no América de Cali, está sendo especulado no Atlético pelo jornalista Diego Saviola. Eu busquei algumas informações de jogador, ele tem 28 anos, é avaliado em aproximadamente 1 milhão de euros, teve uma boa temporada na sua carreira, foi no ano passado, ele teve 13 gols em 23 jogos. Na minha opinião, seria um jogador que a gente pode falar que pode ser uma cavada de empresário, porque longe do perfil buscado pelos investidores, um jogador já de 28 anos, um jogador que na sua carreira inteira fez aproximadamente 40 gols, lembrando muito aí o de Santos, pode ser cavada de empresário, pode ser uma situação de mercado, a gente segue apurando, mas quem conhece mesmo esse jogador é o Bruno Garcês, ele vai falar um pouco dele aqui no nosso vídeo. Olá amigos da Galutube, aqui é Bruno Garcês, falando um pouquinho sobre Maicon Rangel, o atacante colombiano, que é um cara que eu acho muito especial, é um jogador até um pouco acima da média dos atacantes colombianos, só que o problema dele não é isso, o problema dele é irregularidade. No Atlético de Júnior no Barranquilla ele não teve muita, não teve uma sequência de jogos, no América de Cali agora, em 2019, ele teve no segundo semestre, foi um segundo semestre espetacular, bobearam o melhor jogador do campeão colombiano do finalização. É um atacante que é especial, tem recurso, quando a bola chega, cabeceia muito bem, se posiciona muito bem, chuta com as duas pernas, é um cara que tem todas as habilidades, a questão não é nem se futebol, futebol ele tem, bola ele tem, se vai ser regular aqui no futebol brasileiro, exigente futebol brasileiro, que é bem distinto, bem diferente, ele já teve passagens pelo futebol europeu, bem curtas, em outros clubes grandes da Colômbia, e só na América de Cali, que eu acho que ele, ultimamente, ele tem se destacado. É um jogador que eu gosto, mas é um risco trazer para um clube com a exigência do Atlético aqui, uma torcida exigente, igual a do Atlético. Mas eu acho que tem qualidade sim, é um jogador que eu gosto muito, e como eu coloquei na minha lista no ano passado, em 2011, em 2019, e coloquei entre os melhores jogadores da América do Sul em 2019, mas tem gente que discorda, eu já indiquei o Teranzi, tem gente que não gosta do Teranzi, mas fazer o quê? Foi um dos melhores do futebol colombiano em 2019, sem sombra de dúvida, pode perguntar para qualquer jornalista colombiano, ok? Qualquer novidade é isso, o Michael Rangel, um jogador atacante, ele tem um apelido muito engraçado, é Rompecorações, não sei se pelo estilo de cabelo dele, chama a atenção das mulheres, ou se realmente é um cara que deixa a torcida apaixonada por ele, pelos gols. Aí é que ele tem que perguntar para um colombiano, mas eu sei que o apelido dele é Rompecorações, Michael Rangel, ok? Qualquer coisa é só mandar aqui, viu? Ricardo, um abraço, tchau, tchau. Então é isso, Bruno Garcês falou, tá falado, eu não contrataria esse tipo de jogador, a gente precisa de jogadores prontos, já chegou o Tardelli, o ataque do Atlético é cardíaco, não faz gol em ninguém, tá complicado demais, vamos aguardar aí essa preparação para o jogo contra o Afogados pela Copa do Brasil, não pode vacilar, provavelmente já vão jogar aí o Savarino, o Tardelli deve vir somente a estrear no jogo contra o Cruzeiro, e eu gostaria que você deixasse aqui embaixo a sua opinião nos comentários, se você já conhece esse jogador, se você já ouviu falar, se seria uma boa ou não no Atlético, vale lembrar que o Atlético já dispensou o Michael Bolt, Ricardo Oliveira é outro que está de saída de santo aí, infelizmente, vem em uma péssima fase, até por isso o Atlético busca, conforme o presidente disse, mais reforços para o ataque no mercado da bola. É isso aí, estou aqui de férias, mas não vou deixar você sem informação, estamos juntos demais, terça-feira a gente está voltando aí com as nossas lives e mais vídeos para toda a massa taticana.